E bom pessoal, um dos poderes mais raros de apelão de One Piece é o hack do rei, e claro que o nosso protagonista não poderia deixar de ter essa habilidade, então pensando nisso, hoje eu vou trazer para vocês todos os momentos em que Luffy usou o hack do rei, então rapaziada, já deixa o like aí, é bem importante você deixar o like, depois se inscreve, E bom, a primeira vez que Luffy usou o hack do rei foi durante a luta contra as irmãs de Bohan Kok, como todos vocês sabem, Luffy chegou até essa ilha após Kuma com o poder de sua Kuma no Mi, enviar ele para esse lugar, ao chegar na ilha, todas as mulheres se surpreendem com Luffy, até porque elas nunca viram um homem em sua vida, depois disso, Luffy acaba vendo a imagem nas costas da Imperatriz Bohan Kok, e mano, a Imperatriz fica totalmente revoltada e leva ele para um campo de batalha para que suas irmãs executem o criminoso, Durante a luta, uma das irmãs cobras consegue prender o Luffy, só que o protagonista fica tão furioso quando ela ameaça quebrar as estátuas das meninas, que usem consequentemente o hack do rei, nocauteando várias amazonas na arena, mano, essa cena foi muito foda A segunda vez que Luffy usou o hack do rei foi em outro momento de aflição, no caso, foi durante a guerra de Marineford, Luffy estava correndo contra o tempo para salvar seu irmão Ace, só que o tempo já não estava a favor dele, pois a execução de Ace já ia acontecer Presenciando a cena dos executores erguendo a espada para matar seu irmão, Luffy usa seu hack do rei da mesma forma que usou na ilha das amazonas O poder de seu hack foi suficiente para derrubar vários marinheiros e ainda por cima conseguiu derrubar os dois executores, interrompendo a execução de Ace Bom, isso funcionou para prolongar um pouco mais a vida de seu irmão, mas como todo mundo sabe, aquilo não foi o suficiente para evitar que o maldito do Akaino matasse o Ace E bom, Luffy só foi mostrar seu hack do rei novamente durante o arco da ilha dos tritões pós timeskip, só que dessa vez é diferente Pois nas últimas duas vezes que o Luffy tinha usado seu hack do rei, ele tinha usado de uma forma inconsciente, usando através do poder da raiva Mas depois de passar dois anos treinando com o Hayley, Luffy aprendeu a usar o hack de uma forma consciente E a primeira vez que vimos ele usando seu hack do rei foi contra o exército de tritões de Old Jones E mano, nesse momento ele estava sendo cercado por milhares de homens peixes Então, para evitar uma luta e conseguir derrotar todos de uma forma mais rápida Luffy usa seu hack do rei e com isso ele nocauteia cerca de 50 mil tritões de uma só vez Depois dessa luta contra os tritões, Luffy usa seu hack do rei novamente em Drezosa durante a sua luta contra Doflamingo Nessa ocasião, Doflamingo já havia derrotado Lau e já estava a caminho para dar um golpe final nele Só que quando Doflamingo encerra a luta com um pisão no rapaz, Luffy coloca seu pé embaixo do Doflamingo impedindo que ele matasse o Lau Com isso, Luffy e Doflamingo começam a colidir seus hacks do rei, fazendo toda a cidade tremer só com o poder de seus hacks se enfrentando E bom, depois de vencer toda a família Don Quixote e Salvador Drezosa Luffy e seu bando vão para a ilha de Holy Kek para salvar Santi, que estava nas mãos piratas da Big Mom Lá, nós temos o confronto lendário entre Luffy e Katakuri E no determinado momento da luta, a irmã de Katakuri atrapalha Luffy e faz ele sofrer um golpe quase fatal Com isso, Katakuri fica irado com sua irmã por ter se intrometido na luta e ataca sua própria barriga para lutar em pé de igualdade com Luffy Depois disso, Katakuri volta para a luta com Luffy e os dois se encaram disparando suas ondas de hack do rei E quando as ondas de choque dos dois se colidem, o hack dos dois causa um enorme tremor no lugar com uma pressão gigantesca nocauteando todos que estavam ao redor Outro momento que Luffy demonstrou seu hack do rei foi durante sua batalha contra Kaido Após Kaido atacar seus amigos e pensar que eles já haviam sido atingidos, Luffy parte para cima do Yonko com tudo No entanto, ele é rapidamente nocauteado com apenas um golpe da fera Achando que a luta já estava a ganha, Kaido ordena que seus subornados leve um chapéu de palha para a prisão de Odum E mesmo apagado, Luffy consegue usar o hack do rei inconscientemente e nocauteia o subornado do Yonko Fazendo até mesmo Kaido ficar surpreso com sua tamanha vontade de lutar Tchau, tchau! 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 Tchau!